Estamos subindo a ladeira aqui do Horto para visitar a estátua de padecins aqui, o pessoal que está fazendo a excursão. Pense na ladeira, subi na serra, eu e de perto nada, não vou de ônibus. Pense na ladeira, subi na serra, eu e de perto nada, não vou de ônibus. Pense na ladeira, subi na serra, eu e de perto nada, não vou de ônibus. Pense na ladeira, subi na serra, eu e de perto nada, não vou de ônibus. Pense na ladeira, subi na serra, eu e de perto nada, não vou de ônibus. Pense na ladeira, subi na serra, eu e de perto nada, não vou de ônibus. Olha a Maureen. 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 Olha a Maureen.